Olá pessoal tudo bem com vocês gente graças a Deus aqui eu estou bem começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu vou gravar um tour eu estou aqui em São Paulo no apartamento do meu dia e minha filha e quero aproveitar para mostrar para vocês detalhadamente como é uma cozinha estendida que você também pode estar conhecendo como cozinha americana ou cozinha conjugada o motivo de eu gravar esse vídeo gente é porque como muitos já sabem que hoje os apartamentos eles estão ficando cada vez comprimidos apesar de que esse daqui é um apartamento bem compacto tem bastante bastante é cômodos mas os cômodos que eu vou mostrar eu gostaria que você prestar bem atenção eu vou explicar detalhadamente é a importância da escolha tanto do imóvel como também dos móveis então se você é novo ou nova por aqui ainda não me conhece eu me chamo Mara Rios peço que você desça aí embaixo nessa palavrinha inscreva-se e toque para se inscrever e também em seguida toque no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu estou trazendo sempre aqui com frequência três vezes na semana então eu peço que você continue aqui comigo até o final e vamos para mais um vídeo eu estou aqui na sala gente de frente para a cozinha e eu vou começar mostrando aqui por esse cantinho que aqui fica a entrada do apé a porta de entrada atrás da porta tem essa essa parede toda trabalhada no papel e o papel ela é em formato de tijolinho e tem um acabamento bem acinzentado onde torna a cor assim bem clean não é cansativo é um retrô contemporâneo meio que envelhecido isso é muito importante assim também como a cor do piso que deixa o ambiente não cansativo que isso é muito importante aqui tem a geladeira vou fazer um giro aqui entrando na cozinha tem a geladeira que é tudo sob medida com os armários da cozinha ali em cima é o armário da geladeira né com pistão na porta aqui tem duas portas nesse armário que fica acima da pia aqui tem o armário do a parte do forno de microondas e acima tem também deixa eu abrir aqui para vocês ver abrir só essa é com pistão isso é muito importante e aqui nesses armários é onde guarda mais eletrodomésticos peças que não usa no dia a dia começou um casal então não tem necessidade de estar abrindo e fechando toda hora aqui tem outra outra parte da cozinha né que fica aqui acima do fogão aqui é um fogão embutido com quatro bocas que é o ideal aqui para esse tamanho de cozinha e aqui vem a parte da da pia aonde tem três gavetas na pia as gavetas também gente eu gosto muito desse formato de puxador aqui tem dois gavetões não aqui é porta aqui é gaveta e aqui a pia o interessante é que você faça uma escolha de acessórios utensílios para sua cozinha aonde deixe ela mais comodativa é sem bagunça porque a cozinha é um ambiente onde a gente que é dona de casa ou um homem mesmo que cuida de sua casa gosta de chegar e ver tudo limpinho então os acessórios o tamanho as medidas é muito importante para sua cozinha como por exemplo aqui tem essa lixeira que faz parte do kit ela ela tem capacidade para dois litros e meio não precisa maior que isso também porque o cantinho ali já pede uma lixeira naquele tamanho aqui é o porta detergente e esponja tá vendo é duplo né dois em um aqui tem esse porta talheres também que é tudo separadinho as facas garfo e as colheres e também gente é removido você pode tirar e lavar é um escorredor é um escorador de talheres e aqui é o escorador de prato aonde tem furinhos também que é interessante para você colocar sua louça e escoar e aí não vai ficar assim aquela sujeira dentro do escorredor aqui você pode estar colocando pratos prato pequeno prato grande copos caça xícaras você pode estar colocando também é potinhos menores e ele ainda tem aqui para colocar mais talheres tem desse lado e tem desse outro lado também então a pia é muito interessante que a sua pia no seu apartamento ou na sua cozinha pequena estendida fique bem acomodada assim porque aí você não vai ter aquele problema de ficar com muita bagunça muita sujeira e tornar o seu ambiente cansativo eu agora estou aqui dentro da lavanderia de frente para a cozinha que tá a porta da lavanderia estou entrando a esqueci de mostrar para vocês essa luminária gente eu não sei o nome dessa luminária com certeza eu vou deixar escrito aqui tá deixa eu mostrar uma peça muito interessante que eu gosto muito aqui esse balcão é uma faz parte da cozinha né foi feito junto é claro e aqui esse balcão é eu gosto dele porque como se fosse uma peça de um móvel de apoio olha tem essa pedra e assim como a pia ele também é todo com rodapé em pedra a pia e essa peça aqui do lado é não tem porta eles fizeram assim para deixar aqui algumas peças e aqui tem quatro portas também interessante os puxadores gente olha não incomoda os puxadores eles 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 não avança para atrapalhar correr o risco de você se bater então é muito interessante também a escolha a escolha do puxador dos seus móveis para sua cozinha de apartamento e aqui em cima agora nesse momento tá com essas aqui o potinho de biscoito aqui a garrafa de café que não pode faltar né e enfim agora gente eu vou sair aqui da cozinha eu estava esquecendo de mostrar para você gente essa linda passadeira foi a camila minha filha que ganhou de presente de uma tia do esposo dela de uma tia dela que ela gosta muito e eu tava esquecendo também de mostrar para vocês essa esse potinho que é um formato de limão é uma misturinha aquelas misturinhas que eu uso sempre nas minhas faxinas do dia a dia lá na minha casa pois ela aprendeu e ela deixa aqui ó e eu acho assim esse varrufador bom porque ele tem assim ele varrufa muito bem então ela ela já deixa ali para tá limpando a cozinha vou fazer um giro aqui e vou mostrar para vocês aqui a sala de um desfoco no vídeo desculpa aí aqui eu tô na frente da sala de costa para pia e olha aí gente vou andando para lá vou tentar mostrar aqui direitinho para vocês porque aqui é onde liga e desliga aqui ó aqui é vamos chegar na mesa quero falar para vocês uma coisa gente a mesa ela é de um metro e vinte por oitenta e olha gente deixa eu aproveitar e apresentar para vocês esse trabalho eu fiz esse trabalho aqui tem muitos anos tem assim no mínimo uns quinze anos de 14 a 15 anos e tá olha eu tava falando com ela essa semana né ela falou nossa mãe que coisa linda senhora fez com tanto amor e eu tenho até hoje era meu passei para ela aí aqui a mesa tá assim ela é outra coisa também que eu vou aproveitar e falar para vocês é aqui ela é em madeira e ela tem um vidro leitoso em cima é muito importante ter um vidro na mesa porque é quando o ambiente é estendido porque não corre o risco de sujar né não corre o risco de sujar de estragar e aí o vidro suja suja mas é mais fácil para limpar acima da mesa tem essa luminária que eu acho assim gente muito interessante ela tem uma cor assim bem discreta né ela é bem escura com esse acabamento rose gold que dá um acabamento perfeito eu gostei demais dessa luminária e a cúpula a cor muito linda né e assim a cor também do tecido o tecido é um linho é um linho bege nude uma cor assim que combinou com os móveis com o piso e enfim aqui é o corredor que vai para os outros ambientes como banheiro os dormitórios vai para os outros ambientes para lá eu não vou mostrar hoje se vocês quiserem o tour do apartamento todo deixa nos comentários quando eu voltar aqui eu posso estar fazendo para vocês da outra aqui a sala de tv né tem esse sofá ele é um sofá de tamanho é apropriado para o tamanho da sala ele é um sofá retrátil você pode puxar os assentos e avançar é como se fosse dois assentos porque retrátil mas aí você pode sentar mais 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 pessoas aqui cabe umas quatro pessoas quatro até depende cabe até mais e ali tem as almofadas são soltas e é um sofá gente que você pode usar também para acomodar se vai receber muita gente no apartamento é interessante você ter um sofá retrátil se você puder claro porque você pode estar acomodando tanto no dormitório como também aqui na sala aí tem aqui é o tapete é um tapete na cor cinza que torna o ambiente assim bem aconchegante bem eu gosto demais dessa cor de tapete e aqui a tem essa cortina que ela é toda em blackout tem a parte do linho aqui na frente né aqui tem a parte toda trabalhada no linho que eu acho muito linda não conheço não sei bem falar sobre os detalhes da cortina não mas uma coisa eu tenho certeza foi escolhida a dedo foi o meu genro que escolheu foi lá da loja William K lá no Brás é uma loja onde vende só vende de tudo decoração tudo e cortina então e aqui ele sai né para a rua para a rua não gente é a parte da sacada e sentando aqui no sofá tem esse home que é com painel pode colocar a TV no painel ou em cima no caso a TV agora tá em cima mas é que eles não estão fazendo mudança pequenas tá faltando algumas coisas para organizar aqui tem esse vazado ali também que tem esse som a caixa de som e tem no home tem duas gavetas assim gente importante duas gavetas com o puxador já embutido você só pega aqui puxou a gaveta abriu fechou e não não atrapalha no tamanho assim você tá avançando com muitos puxadores não é legal no apartamento e aqui tá é um giro por aqui tem esse vazado ali também onde eles colocam os aparelhos e olha lembra dos meus meus são pequenininhos esse daqui já são maiorzinhos foi minha outra filha que deu para minha filha que é aqui do apartamento e aqui estão eles o álcool em gel gente que eu estou viajando tô na aqui os filhos mas o álcool em gel tá por aqui os cuidados enfim e agora eu vou afastar aqui e vou ficar desse cantinho aqui da sala de costa para cortina e vou mostrar para vocês aqui a sala e aí Se inscreva no canal. 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 Para montar, decorar e organizar ambientes assim como apartamento e também cozinha estendida. Eu espero que vocês deixem aí o seu comentário para a gente estar interagindo. Eu vou responder com todo amor e carinho. Quero deixar um beijo para todos vocês. Pedir que compartilhe o meu canal. Que não se esqueça de dar bastante curtida aí nos comentários. E que você assista meus vídeos mais antigos. Porque eu tenho muitos vídeos aqui no canal. Quero deixar mais um beijo para todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.